Estou desembarcando aqui na estação de Tamandotei. Acabei de sair da estação do trem, né, que vem de Mauá e agora eu vou fazer a transferência para o metrô que tem a mesma estação de Tamandotei. Então esse trem agora está vindo de Mauá e está indo para Luz, Brás, né, e agora eu vou usar o transporte de metrô Cibuay Underground, para quem é de outros países aí, tentei um pouquinho melhorar o nosso transporte ferroviário de São Paulo. Eu estou na Grande São Paulo, né, agora já estou dentro de São Paulo, já. Quando eu saí do trem lá de Mauá, Mauá já é outra cidade, mas faz parte da Grande São Paulo. Aqui já está em Estrada Rolante, para acesso ao metrô. Já 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 vai ter as divisórias que separam o metrô da CPTM, que é o transporte ferroviário metropolitano, né, dos transportes do metrô que é... Embaixo da terra, né. Aqui ainda aqui é o Rol, CPTM, e aqui as cancelas de ações eletrônicas, né, as cancelas de transferência. A partir de agora já estou dentro do metrô, já é uma outra companhia que é do estado também, pertence ao estado de São Paulo. São duas empresas... o metrô já há bastante tempo, é bem organizado, né, a CPTM passou por um período meio difícil, mas agora também está bem competente nas suas... Pelo menos no horário que eu pego, não no horário de pico, né. Os trens são limpos, bem organizados. A cada cinco minutos tem vindo o trem, até nove horas pelo menos, tenho conseguido pegar os horários, pegar esses intervalos. E aqui eu estou subindo para o metrô, né, depois ele começa a descer. Chegando a plataforma do metrô, tem algumas lojas de conveniências, lanchonetes. Só que eu não tenho costume de usar muito não, porque são um pouquinho caras, né, mas... Às vezes numa emergência, numa correria, tem essa oportunidade. Aqui eu estou só esperando ainda. Essa é a plataforma que vai para a linha verde. Muita gente esperando na plataforma, significa que o tren está demorando um pouquinho. E... Ele passa pela Avenida Paulista. Que é uma das principais avenidas aqui da... Da cidade de São Paulo, né. O banhãozinho está informando que 40 segundos... Chega a próxima composição. O trem está vazio. Ele já deve estar chegando aí, já está apontando ali na... Os faróis ali da... Da composição. Estou ouvindo até o barulho, já. É isso aí. Vamos embarcar nesse... No trem do Trapaulista. A plataforma... Embarque... O... Rkadot... Ouf... Obrigado.